Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje é uma sexta-feira. Dia 26, aqui em São Paulo, é emenda de feriado, porque ontem quinta-feira, deixa eu arrumar vocês... Ontem, quinta-feira, dia 25, era aniversário de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, né? Sexta-feira, emenda. E eu estou em casa tranquila. Agora são 9h40 da manhã. Eu tô acordada desde as 8, mais ou menos, e o Igor já tava acordado. A gente vai dar uma corridinha, porque o Igor pegou esse hábito de fazer uma caminhada, uma corridinha de manhã. Eu fiquei a semana passada fora. Eu estava no PECA, que é um programa da faculdade, que eu já falei pra vocês aqui em outros momentos, que eu fico uma semana fazendo atendimento em outra cidade. E aí, eu voltei na terça-feira à noite, quase que de madrugada. Ontem, a gente ficou de bobeira, andamos de bicicleta, foi super legal. E hoje, a gente vai fazer a nossa corridinha. O Igor vai trabalhar em seguida, e eu vou fazer minhas coisas também. E aí, eu tô colocando vocês aqui pra acompanhar esse dia comigo, porque me deu vontade de gravar, me deu vontade de estar com vocês. Vou passar um protetor solar aqui agora. Deixa eu pegar que ele tá na minha mala. Eu já tô com a roupa. Eu fui comprar pão hoje de manhã, e eu já coloquei a roupa pra não ter que ficar me trocando depois. Vou passar meu protetor solar. Eu uso esse protetor aqui da Creamy. Gente, ele é incrível. Eu comprei, assim, despretenciosa, porque a minha irmã tava fazendo umas compras lá, e eu falei, bom, meu protetor tá acabando, vamos experimentar, não tenho nada a perder. E assim, virou um dos meus protetores favoritos. Uma das coisas, assim, que eu mais gosto é que ele é bem líquido, então não fica aquela coisa densa, grossa, pra poder espalhar. Ele fica super levinho, protege super bem. Antigamente, eu até selava os protetores que eu usava com pó. Esse daqui não, eu passo, tá tudo bem. Você tá pronto, amor? Não. Eu tô até desculpando a cama. Vindo nessa loja de fábrica da Casa Suíça, porque tá cheio de chocotone em promoção. Aí eu vim comprar um desse e um desse daqui também. E tem esse daqui que é recheado. Olha esse aqui o preço. E esse daqui é muito gostoso. É que eu gosto mais do tradicional. Acabei de sair da Casa Suíça. Um total de quatro chocotones. O Igor falou que ia ficar aqui correndo, agora eu tenho que encontrar ele. Gente, já chegou em casa, comi uma fatia de chocotone. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Casa Suíça. Porque tiveram alguns bolinhos e eu também vou mostrar a notinha. Porque, gente, eu gastei muito pouco. Eu comprei esses três aqui pra minha mãe. Esse daqui é um chocotone recheado com chocolate morango. Ano passado eu comi ele, gostei bastante. Mas eu ainda gosto muito do chocotone clássico. E esse daqui da Casa Suíça é uma delícia. Eu até comprei um outro aqui pra mim. E tem um ali, já que a gente tá comendo. Eu comprei também esses quatro bolinhos. Ontem eu comi esse daqui da Casa Suíça. E é muito gostoso, eu gostei bastante. Eu adoro esses bolinhos recheados. E hoje eu comprei esses outros três sabores. Esse daqui eu vou dar pro meu sobrinho. E esses outros dois eu vou experimentar. Aqui é de morango e esse daqui é de cenoura com recheio de chocolate. Só pra eu mostrar aqui pra vocês, o valor final aqui ó, de 44 reais, já está com desconto. É uma loja de fábrica, então geralmente os valores já saem mais em conta. Só que dessa vez, assim, foi fenomenal. Porque ano passado esse daqui, na promoção eu paguei 20 reais, se eu não me engano. E esse daqui foi 15. Vou ajeitar aqui algumas coisas já da cozinha, principalmente pro almoço. Vou lavar a louça agora. Agora eu tô colocando peixe pra descongelar, porque, gente, uma coisa que eu não contei pra vocês ainda do YouTube, mas quem me acompanha no Instagram já sabe, é que esse ano eu decidi voltar a comer peixe. Essa decisão veio porque é uma proteína que eu gosto muito, né, de proteína animal. E aí de um tempo pra cá eu tava sentindo muita vontade, a minha alimentação também já não estava das melhores. E quando virou o ano, acho que foi dia 3, dia 4, eu não lembro, foi bem no início, assim, eu falei assim, quer saber, gente, eu acho que eu vou voltar a comer peixe. Liguei e conversei com o Igor, mas o Igor é aquele tipo de pessoa que o que eu decidir, ele vai estar me apoiando. Foi uma experiência meio estranha, porque o peixe me pesou de uma forma absurda, parecia que eu tinha comido um boi. Bateu no meu estômago, pesou, mas assim, foi uma experiência boa. Às vezes eu vejo o peixe, o peixe mesmo, assim, aí me dá um estranhamento. Mas eu sou meio Nutella, eu já compro ele do jeitinho pra só descongelar e fazer. A gente ficou meio aguada, né? Essa planta não tem jeito. Bom, gente... Caralho, você tá querendo peixe, né? Acabei de... Acabei de... Acabei de... Acabei de fazer aqui meu almoço, já tinha arroz e feijão, essa saladinha já tava do jeito, era só temperar. E aí eu fiz agora metade de um filé de panga, porque se eu fizesse o filé inteiro ia ser muito. Aí eu fiz metadinha e a outra parte eu guardei pra noite. Eu ainda não sei fazer esse peixe, descobrindo um pouco como é que faz ele, Mas ele é um peixe bem molinho, não tem gosto de quase nada. Então tem que tomar cuidado com a forma que tempera. Tô basicamente virando uma sommelier de peixe. Desde que eu voltei a comer peixe, comprei acho que pelo menos uns quatro tipos diferentes. E uma grande descoberta pra mim foi a sardinha. Porque a sardinha que você compra congelada, ela rende muito. O preço é super em conta. Uma das formas que eu mais tô gostando de comer, porque eu também não descobri outra ainda, É com macarrão. Então molho de tomate com sardinha e macarrão, nossa é uma delícia. E teve um dia que eu tava com muita fome, tinha uns pedaços de tofu. Gente, eu fiz uma mistureba e eu coloquei até pedaços de tofu. Eu vou fazer um brigadeiro, porque minha mãe faz aniversário em janeiro. A gente vai comemorar o aniversário dela. Então eu já cortei aqui chocolate em barra, porque eu não tenho chocolate em pó. Mês passado, na verdade no início do mês, eu comprei essa barra de chocolate da Cicão. Essa barra de chocolate é uma delícia, uma coisa muito legal. Essa Cicão é da Kalebo, e é realmente um chocolate muito bom. Paguei 30 reais nessa barra de um quilo. E esse daqui é chocolate nobre. Vocês vão fazer um brigadeiro basicão. Basicão com barra de chocolate. Eu já tenho aqui em casa, ainda bem, as forminhas. Eu tenho essas rosas, porque teve uma época que eu tava com muita vontade de comer brigadeiro. Aí eu comprei tanto a forminha quanto o granulado. Afinal das contas, eu comprei as coisas pra fazer o brigadeiro. Não fiz o brigadeiro e ficou aqui. Vou fazer só uma receita mesmo, assim, de cada doce. Uma receita de brigadeiro e uma receita da surpresa de uva. Não precisa de muito doce, né? Vai ser assim, literalmente um bolinho. Eu é que inventei agora de fazer isso aqui. E eu já tô até me arrependendo de ter falado que eu ia fazer a surpresa de uva, porque eu não tenho os ingredientes. Finalizei aqui o brigadeiro. Gente, eu dei a minha vida mexendo nesse brigadeiro. Agora eu vou deixar esfriar ele um pouquinho, porque tá bem quente. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Ao invés de fazer duas receitas de brigadeiro, eu vou fazer só essa receita aqui. Ao invés de eu fazer a delícia de uva, eu pego o brigadeiro e enrolo na uva. Talvez não fique tão gostoso quanto a versão original, que é a delícia de uva, com um brigadeiro de ninho. Cara, eu fiquei uns 40 minutos com isso aqui no fogão. Eu vou tomar banho pra poder desfazer minha mala. Possivelmente hoje à noite eu vou pra casa da minha mãe e também vou passando no shopping. Agora são 6 horas da tarde. Eu não sei nem que horas o Igor vai querer sair de casa, porque a gente ainda vai passar no shopping, né? Eu nem ali... Ai, a gente vai no shopping pro negócio da operadora. Eu acho que vai ser rápido. Não sei, não dá pra confiar muito. Mas como a gente vai lá, eu vou só passar um corretivo no olho e dar um jeitinho na cara, porque eu já passei o dia inteiro com uma cara de derrubada. Já tô começando a ficar com fome, mas como eu vou pra casa da minha mãe, eu vou comer a comidinha da minha mamãe. Só vou ter que levar um pedaço de... o pedaço do peixe, né? Que eu falei que eu ia fazer de jantar à noite. Gente, é o seguinte, estou com coisas novas. Muitos produtinhos novos, né? Estou com algumas coisas novas aqui de maquiagem. Coisa de cabelo novo também, esse pente que minha mãe também me deu de presente. Ele é muito bom. É um pente da marca Rica. Inclusive que a Rica tá mandando bastante de press kit pro pessoal. Infelizmente não foi um press kit. Foi somente um... um recemimo, né? Da minha mãe. Finalmente joguei fora o meu corretivo da Natura. E eu estou usando agora o corretivo da Tracta. E a senhora, minha irmã, me deu. E esse daqui é a cor mate médio. O único problema é que pelo que minha irmã falou, esse corretivo, não fabrica mais. Então, quando ele acabar, acabou. Vou ter que arranjar outro, voltar pra Natura, enfim. Outras coisas novas que eu tenho aqui agora. Eu vou conseguir mostrar tudo. Mas eu estou com esse novo batom aqui da Visela. Eu também estou com um deles muito bom. Que é da linha Plump, se eu não me engano. Que essa linha Plump é de aumentar os lábios. Assim, eu não senti que aumentou, mas é um gloss muito bom. Também gosto muito desse gloss da Francine Elk. Inclusive, é um dos meus glosses preferidos. Na verdade, eu não sou a maior usuária de gloss. Mas esse gloss e esse aí que eu falei da Visela é muito bom. Eu estou aqui com uns batons novos da Natura. Não é que são batons novos. São batons que eu ganhei da minha sogra. Então, são novos pra mim, mas eu acho que não são novos pra marca. Uma é da Natura Faces, que é esse marrom. Eu acho lindo. Eu amo batom marrom. E aí, eu ganhei esse rosa aqui também dela. É da Natura Faces também. Pode parecer que não fica legal em mim, mas ele fica. Quem tem um agora? Este rímel, também da Natura Faces, que eu ganhei da minha sogra. Falando no maquio, né? Quero fazer uma denúncia pra Visela. Eu tenho esse dúo de sobrancelha. Vocês sabem, faz um tempinho já. Eu amo ele. Ele é magnífico. Só que essa embalagem aqui, muito ruinzinha. É aquelas embalagens de acrílico mesmo. Quebrou aqui, ó. E agora, a tampa simplesmente não fica. Bom, estou pronta. O Igor decidiu que ele não quer mais ir no shopping hoje e resolver aquela pendência. Essa calcinha aí, eu não sei de quem é. Apareceu no meio das minhas coisas. E aí, eu não sei. Eu vou jogar fora. É porque, às vezes, quando eu vou pra casa da minha mãe, eu esqueço a calcinha lá. Aí, no meio das minhas calcinhas, apareceu uma calcinha que não é de ninguém. Ninguém sabe de quem é. Então, eu vou jogar no lixo. Agora, a gente vai direto já pra minha mãe. Arrumei minhas roupas. Todas as coisas de comida que tem que levar também. Eu só tenho que tomar cuidado com o peixe. Eu não posso esquecer de chegar na minha mãe e tirar o peixe da minha bolsinha térmica. Inclusive, tô levando a minha guerreira da GolCase. Então, vamos que agora a viagem é longa. Mais ou menos uma hora e pouquinho de viagem. Minha árvore de Natal que tá aqui firme e forte em pleno dia 26 de janeiro. Juro que eu vou desmontar ela quando eu voltar. Mas, por enquanto, ela fica aí. Bonitinha. Já estamos indo pra casa da minha mãe. E eu estou com esse vinho frisante aqui que a gente abriu ontem em casa. E não deu tempo de finalizar de beber. Então, segundo o Igor, ele falou que a melhor coisa que eu poderia fazer é terminar de beber ele. Ou pelo menos beber uma parte aqui dentro do carro. Não falei nada não. Metade desse adesivo. Tá doida pra beber, pensando na desculpa. Por mim, eu beberia na casa da minha mãe conversando. Mas ele tá falando que vai perder o gás até lá porque ele é frisante. Então... Vai escover o dente, tá? Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho nessa autozone. Uma loja de coisa de carro. O Igor quer dar um presentinho pra cunhada dele que agora tem um carro. E a gente vai ver o que tem de legal aqui. Um cheirinho clássico. O Igor pegou desse daqui. Esse preto que você pegou, né? É. Agora eu vou pra... Só que... Fala pra dar pra você. É na... Ai, que delícia. Vou dar uma PC pra ela. Não tenho certeza que ela não vai. Explica o que é a PC, amor. PC é um veja de quem tem carro. Boa, gostei. É um veja gourmet. Essa marca aqui, que é a Vonix, é a marca referência do mercado. É isso. Ela não empapa caralho o carro, né? Ela é cuidadosa. Ela é. Não disto. Principalmente se for coisa pra... A coisa que ela vai usar. Principalmente se for coisa pra limpar a parte interna. É pra mais pra interna. Ou mudou o shampoo? É porque eu acho que ela não vai dar pra cá, né? Isso aqui é mais interessante. É melhor pra limpar a parte de dentro. Só pra falar que eu não tô levando nada. E o Igor tá levando. Eu peguei esse paninho de microfibra. Pra ajudar na limpeza da parte interna. Porque nada melhor do que o pano de microfibra. Então, meu Deus, quem que é? Mel? Mel? Oi, meu amor. Gente do céu, calma, calma. Deixa eu abrir. Desce. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sei, mãe. Não, você pula em mim. Eu quero fazer xixi. Pera, 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 pera. Já tô na casa da minha mãe. A Tati ganhou o kit dela. Aqui, ó. Mostra os seus presentes, Tati. Ganho uma flanelinha. Quatro flanelas, tá? Um limpar vidro. Um cheirinho de vanilla. E um produto de limpeza da Vône. Pois é. E um produto de limpeza da Vône.